Confirmado! Dia 1º de dezembro, o Angar Centro de Convenções da Amazônia será palco da maior premiação do Norte do Brasil. Prêmio Top de Marketing e Desenvolvimento Estadual do Pará. Um justo reconhecimento aos maiores agentes do desenvolvimento dos diversos setores da nossa economia, distribuídos por todas as regiões do Estado. Fique ligado! Você vai conhecer os maiores destaques estaduais do agronegócio, da indústria, comércio, serviços e dos setores públicos. Toda a diversidade de riquezas que fazem do Estado do Pará a maior força do desenvolvimento do Norte do Brasil. Prêmio Top de Marketing e Desenvolvimento Estadual do Pará. Realização INBP, Instituto Norte Brasil Pesquisas e FACIAPA, Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Pará. Apoio FIEPA, ASIC, AIMEX e AproSoja. Aguardem! Apoio FIEPA, ASIC, AIMEX e FACIAPA, 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 FACI